Oi! Vamos buscar a Amélia na escolinha, gente? Vocês aí que gostam de assistir a rotina, rotina nova, né? Levar neném pra escolinha, buscar neném na escolinha. Falta dez pras seis. O horário dela sair é seis horas, porque ela já passou pelo período de integração, ela tá super integradinha, ela gosta. O sol voltou, tinha fechado tudo, tava nublado, mas voltou. Minha casa toda arrumadinha, graças a Deus, minha lavanderia faxinadinha. Não é um faxinão que eu fiz, não, foi uma meia faxina. Minhas máquinas estavam podres, precisando de faxina, faxinei. Vamos lá? Mete o dedo no joinha aí e segue o vlog. Outra que tá precisando de faxina, minha garagem. Vai ser essa semana que eu vou dar uma faxina, porque olha a situação. Olha isso. Você tá doido. Olha o que eu comprei por na minha chave pra não perder a chave do carro. Não que eu perdesse, né? Mas pra não correr o risco de perder. Eita, ainda bem que eu não tava na música, né? Carra gasolina, né? Deixar ele dar uma... E deixar ele entender que ele tá ligado. Mete o dedo no joinha. Dia lindo e a tendência agora é a temperatura começar a baixar. Parece que hoje vai ser o último dia, assim, de muito quente. Hoje fez 29 graus. Ontem fez 30. Pode até dar uma variada, sabe? Próxima semana aí. Mas a tendência agora é a temperatura baixar mesmo. Meiados de setembro. Saudade dos tempos do vídeo que eu simplesmente ligava a câmera e ia embora. Uma hora de vídeo direto, assim, ó. Que eu não sabia colar vídeo. Eita! Mas melhorou, né, gente? Agora, pelo menos, tenta fazer uma coisa mais dinâmica. Porque, olha, tinha assunto, hein? Nós tínhamos assunto, hein? Pra falar uma hora de vídeo. Sem pausa, sem parar. Porque eu não sabia colar vídeo. E ainda assim, vocês chegaram por livre e espontânea vontade. E ficaram por livre e espontânea vontade. Porque gostavam de estar comigo, bater papo comigo. O que eu vou fazer nesse vlog hoje, além de buscar a Amélia? Não sei. Minha casa tá arrumada. Minhas coisas estão feitas. Minha roupa tá lá secando. Faxinei minhas máquinas. Deu uma faxinada na lavanderia, né? Mas... Ó o professor. Ele mora lá onde a Amélia vai pra creche. Ele vem e vai todo dia, bicicleta. Olha que dia lindo. A temperatura agora baixou. Tá 25 graus. Mas tava 29 mais cedo. Agora vai dar 6 horas da tarde, né? Então, já vai cair na temperatura. A noite já tá mais fresquinha. Graças a Deus. Já dá pra dormir mais tranquilo. Porque não tava dando nem pra dormir. De tanto calor. Teve uma noite que a minha casa... Dentro de casa. Dentro de casa. E olha que a minha casa é uma casa fresca. 30 graus. Você sabe o que significa? Eu nunca vivi isso na minha vida aqui na Suíça. Mas foi a primeira vez que eu vi algo do gênero. Criançada toda indo pra casa. De bicicleta. Toda vez que eu passo aqui eu penso que tem dois viadinhos ali, né? Não, é... É feito de lata. Biscreta na curva. É um perigo. Os milhos, ó. Pessoal, eles não colhem milho verde não, viu gente? Igual nós no Brasil, não. Eles colhem depois de um... Ah, acho que é o professor que tá com os alunos. Passeando de bike. Não somos só crianças que tão indo pra casa, não. Ah, tá bom. Falou, bonitão da balachitas. Na hora que você der de cara com a polícia, aí você reclama da vida, fala que não tem dinheiro pra pagar a multa, vai questionar a Deus por que que na sua vida acontece tanta coisa, tanto prejuízo. É porque falta juízo na cabeça. A pressa é inimiga da perfeição. Eu estou na velocidade permitida. Sem contar que tinha um monte de criança ali, né? Tem que tomar cuidado. Ai, como é bom a maturidade, né gente? Quando a gente é jovem, a gente faz tanta besteira na vida. Prejudica a nossa própria vida por bobagem. E aí a maturidade chega e quem quer aprender, aprende. Quem não quer, continua cometendo os mesmos erros. Porque falta humildade pra reconhecer os erros e não repetir. E viva a maturidade. Juízo, responsabilidade. Mas isso aí não tem nada a ver com idade não, viu gente? Eu conheço jovens que são super ajuizados. E conheço gente da minha idade, véia, de 50 pra cima. É um pingo de juízo. É muito do caráter, da personalidade da pessoa também, viu? Claro, né? De um modo geral, os jovens não têm muito medo de nada, né? Acham que as coisas só acontecem na casa do vizinho. Faz parte da juventura. A gente vai criando maturidade, responsabilidade com a idade, né? Principalmente dependendo da criação. Criação não garante nada, mas em alguns casos ajuda. Ah, as abóboras, gente. Doido pra comprar abóbora. Doido pra fazer um doce de abóbora com bastante coco. Mas aí é preguiça de descascar isso. Nossa senhora! Preguiça. Se tivesse uma faca elétrica... Acho que eu vou comprar uma faca elétrica pra mim, viu? É tão rapidinho pra escolinha da Amélia? Eu ainda vou ter que ficar esperando lá fora ainda. Alguns minutinhos. Alguém perguntou... E aí, Cacau? Tá gostando do carro? Eu tô amando. Meu carro foi e voltou pra Viena. Mais de 10 horas, sei lá, não lembro mais. De viagem. Cheguei. A noitinha. No dia seguinte, de manhãzinha, de madrugada. A Camila pegou o carro, emprestei pra ela. Foram pra Paris. Rodaram lá. Voltaram pra Suíça. Quatro dias depois. Tudo certo, graças a Deus. É um carro usado, mas é um carro de pouca manutenção. E também não é um carro velho, né, gente? Ele é 2018. E quando deu aquele probleminha lá, ele foi pra autorizada, né? Ele foi pra opa. Ficaram com ele lá mais de uma semana. Eu acho que aproveitaram a oportunidade pra dar uma geral em tudo que devia estar precisando, né? Porque senão eu ia devolver com certeza. Porque a primeira vez que eu pus a mão no carro, ele já deu problema. Menos de 20 quilômetros rodado, já acendeu uma luz ali. Com certeza, se ele tivesse dado mais algum problema, no espaço de pelo menos dois meses, eu ia lá e falava, não quero esse carro. Ou você troca, ou você devolve meu dinheiro, porque eu não sou jacu, não. Pronto, chegamos. Faltam três minutos pras seis. Três minutinhos. Aqui é tudo bem assim, ó. Pontual. Vamos lá, papo. É uma ruazinha simpática e calma aqui, ó. Martalani. Olha a macieira, que linda. Maçã verde, ó. Meteu o dedo no joinha aí, gente? Cheguei. Você tava na escolinha. Olha, gente, não quer ajuda pra descer a escada, não. Ela desce segurando, já ensinaram. Ó, tem que olhar na rua, viu? Aqui, ó. Olha o carro da vovó aqui. Aqui o carro da vovó, ó. Vem. Vem. Ah, quer ir no parquinho. Não, amor. Já tá bom, não tá, não? Vocês aqui desde sete da manhã, tá bom, dá, não? Ó, é que aí no parquinho, gente. Tem um parquinho aqui, ó. Vê se pode. Vou parar de gravar por causa das outras crianças, tá? Ah, não. Tem muita criança aqui, não. Olha lá. Olha, olha, olha. Ei, você não acha que isso aí tá um brinquedo muito grande pra sua idade, não? Você vai escorregar? Artum! Artum! Vata, vata! Amélia, vata! Ai, ai. Vê se pode uma coisa dessa. Olha o tamanho do escorregador que ela foi, ó. Vai, não mole? Não mole. Vai de novo? Então vai de novo. Quantos joinha merecem esse vídeo, gente? Vai fazer dois aninhos, final do mês, agora. Mas acha que tem quinze. Segurando, ó, tá vendo? Vai escorregar. Vem, amor. Vem. Ai, tá. Vai dormir feito um anjinho que é, né? Nessa noite. Vai de novo? De novo? Eu nem tô com pressa de ir pra casa, não. Deixa ela brincar. Deixa ela cansar mais. A professora falou, ah, ela não dormiu de tarde. Eu falei, ah, normal. Ela não é de dormir de dia, não. Ela é ligada igual eu. Devagar. Vai? Pode ir. Mamãe. Vovó. Não é mamãe, é vovó. 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 Segura. Segura. Uma tábua de cada vez. Olha pro chão. Isso. Um passo de cada vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai. Segura. 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 Devagar. É bem estreitinho, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo, ó. Ela tem que segurar mesmo. E um passinho na frente do outro, ó. E ela vai. Dois anos. Agora, você pensa se essa menina tem comportamento de menina de dois anos. Mas não tem mesmo. E, ó. Sabe como funciona. Segura. Claro que as professoras já devem ter ensinado, né? Porque elas trazem aqui pra brincar. Não nasceu sabendo. Foi ensinada. É a vida acontecendo, né, gente? Graças a Deus. Socializar. Não. Olha pra frente. Isso. E... E... Bravo, amor! Volta. Volta. Anda. Anda. Segura. Cuidado. Tem gente ali São parquinhos públicos É aberto, qualquer um pode vir Mas óbvio que não recomendo Deixar a criança sozinha De jeito nenhum, é público Tem que tomar cuidado, quem ama cuida Vamos amor, vai Êêêê Bravo Bravo, chat Devagar, segura Cuidado Atenção Olha Escuta Vamos contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Êêêêê Bravo Vai escorregar de novo Deixa a vovó gravar Espera Vai 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 Adoro Quanto joinha merece esse vídeo Aqui ó Aqui ó, no balanço Vem Vem Não, quer ir Onde é mais Adoro um desafio Espera aí Ai 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 Teimosa Ai Teimosa Fala, teimosa Quer ter 15 anos Você não tem 15 anos E ela Tá conseguindo, gente Olha isso E ela tá conseguindo E ainda contando 3, 4 E tá conseguindo Segura forte Segura Bravo Segura Força Arrasa 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 Ai 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 Eu mando os videozinhos pra mãe dela Depois E a mãe dela fala Eu não acredito que essa menina fez isso Enfim Segue o vlog Brincar com ela um pouquinho aqui Tchau Amélia Tô no balanço Gente Não Esse aí não Vem na vovó Não Esse aí não é pra sua idade Gente Ela só quer o que não é pra idade dela É impressionante Vem nesse aqui Aqui ó Olha Olha esse Que legal Vem com a vovó Será que a vovó consegue? Vovó consegue? Vamos tentar? Vamos tentar? Será que eu consigo me equilibrar aqui? Vem aqui Ai 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 Ai, meu Deus Já está indo de novo no escorregador Um, dois, três, vai Adoro Cuidado, devagar Você vai escorregar aí Ai, ai, ai Olha, gente Vê se pode Gente, isso aqui é parquinho pra criança Sei lá, de quatro, cinco anos Bravo No mole, no mole No mole, gente Mais uma vez, mais uma vez De novo, de novo De novo Fala, de novo De novo Um, dois, três, já Aqui, gente, é o pátio da escola, tá? Aqui é uma escola Tá vendo? Isso da escola Aí tem a quadra de basquete, né? As quadras pras crianças brincar Banco Mesa com banco E o lugarzinho deles brincarem aqui, ó Ali tem mais, ó Tá vendo? Vem, Amélia Olha, caiu um pinguinho de chuva em mim Vem, Amélia Lá vai ela de novo no escorregador, gente Tem aqui, ó Mais brinquedo pras crianças Ó Tá vendo? Banquinhos Uma vielinha Isso aqui é tudo brinquedo, ó De eles se pendurarem São brinquedos Eu vou até fazer foto Porque eu acho isso muito interessante, sabe? Pras crianças brincarem De uma forma mais saudável, sabe? A criança não ficar na frente de um computador Jogando o tempo todo Ó Olha isso aqui que interessante, ó Pra se equilibrar em cima Andar em cima equilibrando Ó Se eles quiserem descer ali, ó Tá vendo? Esse cano Um Dois Três Mil anos depois Eu consegui tirar ela do parquinho Quer ir embora Do jeito que não quer ficar no parquinho Não, 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 amor Vamos na mamãe Vamos na mamãe Vamos Vamos na mamãe Bater um Um Solzinho Básico Aí fecha Aí abre de novo Aí fecha de novo Olha lá O céu Olha Estão vendo? Partiu pra casa Quem gosta de vídeo de rotina aí Só com o dedo no joinha Eu comecei Aí, ó Não falei que ia chover, ó Por isso que eu também tô indo embora Porque se não podia deixar ela brincar mais um pouquinho Agora são seis e vinte e nove Ela brincou meia horinha Mas tava chovendo Mas tava chovendo Eu vi que pingou em mim E aí ter que sair correndo de bode chuva Ninguém merece, né? Tô chovendo Tá chovendo, amor Ó Ó Isso tudo que vocês estão vendo aí na lateral, ó Campo de futebol Quadra É tudo Público Pra criançada Pra molecada Pros jovens Isso aqui, tá vendo, ó Isso aí é uma quadra Coberta Tá vendo? Eles brincando de ás ok ali, ó Sem o gelo Tudo Da prefeitura Pra população Pra população Pra os jovens Pra as crianças Terem atividade Sim, amor Vová vai fazer TT Tô querendo mamadeira Gente, tá com sono Tá cansada Vai chegar lá em casa E vai dormir Pode ter certeza Nossa Tá chovendo forte, hein? Que lindo sol com chuva É porque eu não posso mostrar pra vocês Mas aqui do lado esquerdo Tá chovendo E do lado direito tem sol Não sei se vocês conseguem ver A claridade Do lado direito Que agora eu fiquei, né? Descosta Pro sol Mas lá na frente Dá pra ver, ó Porque lá também tem sol Olha o trem Que legal Amei Desculpa, gente Tô gritando na cabeça de vocês É porque gente feliz é assim Gente feliz Fica empolgada Eu tô tão feliz Ver minha neta Indo pra creche Gostando Se divertindo A ponto de não querer nem dormir Ou seja Se não quer nem dormir É porque tá gostoso Ela não quer deixar de brincar Pra dormir Tá gostoso Ela tá se divertindo, né? Ali ela tem a hora do café da manhã A hora do almoço A hora do lanche Né? Tá sendo integrada Tá aprendendo Como usar os brinquedos Porque nem tudo eu consigo ensinar Sabe? Eu sou muito boa, assim De ensinar Bons costumes Moral Educação Como tratar as pessoas Necessidade de separar o trigo do joio E tal Mas eu não sou pedagoga Né? É muito bom Porque O pessoal que trabalha ali Olha aí o sol com chuva São pedagogas Não são Não é qualquer pessoa Que trabalha ali Estudaram, né? Tem formação Olha o sol com chuva Que maravilha Ai, tô tão feliz De ver minha neta Vivendo vida de criança Porque, poxa Ficar dentro de casa Com uma avó Brincar só com uma adulta Né? Ou com a avó Ou com a mãe Ou com o pai Ou com a outra avó Ou com o outro avô Não, criança Precisa brincar com criança Criança Né? E a Nina Quando ela vem A Nina tem medo, né? Das brincadeiras dela Porque ela é muito pequenininha E ela é toda atrapalhada E a Nina é toda delicadinha Aí Até que a Nina Consegue relaxar E começar a brincar Já tá quase na hora De ir embora Eu tô feliz De ver ela Feliz em interagir Com outras crianças Socializando Tô muito feliz Graças a Deus Deu tudo certo Eu nunca tenha tido dúvida, né? De que ela gostaria Mas Constatar é muito bom, né? Eu sabia que ela ia gostar E muitas de vocês também falaram Nossa, que carro barulhento A chuva faz um barulho Tá caindo uns pingos grosso, sabe? É Agora a chuva das árvores Diminuiu Vocês também Muitos de vocês Cacau A Amélia vai amar a creche A Amélia vai amar a creche Ela vai duas vezes por semana De sete às seis Não sei como é que a Luana vai fazer Quando eu estiver no Brasil Mas provavelmente Ela vai conversar com a patroca Ela vai pegar serviço Todo dia mais tarde, né? E aí quando eu voltar Ela volta pro horário normal dela Porque ela tem dois horários Uma semana ela sai de casa Cinco e meia da manhã Na outra semana Ela sai de casa sete e meia Porque ela não trabalha aqui do lado não, viu? Ela trabalha longe E aí revezar com o pai, né? Igual ele trouxe E buscou ontem Aí ela dormiu lá com ele Hoje de manhã ele trouxe E eu busquei agora, né? Pra ele é complicado Porque ele mora lá em Zurich Quase uma hora pra chegar aqui Olha que vista maravilhosa Eu amo morar no interior Eu não me vejo mais morando em uma metrópole Não gosto mais Eu até gosto pra ir passear Passar um dia, dois dias no março E depois voltar pro meu interiorzinho Seja aqui ou no Brasil Estão chegando Colocar o dedinho no joinha, gente Chegar em casa A bateria descarregou, gente Chegamos em casa Bateriazinha descarregadinha Descarregadinha Sabia que ela ia dormir Ela entra no carro e já dorme O vizinho lavando Escutando a água O vizinho aqui, ó Na verdade é a irrigação automática dele As pessoas Olha aí Ginástica Academia pros fracos, amor Nós Donas de casa Mãe Avó Que ajuda a cuidar, né O que olha as crianças É uma academia Pelo menos quando elas vão pra escolinha O marido já tá em casa Ai, meu soninho do justo agora Ai, ai Vou quentar meu cafezinho Que eu tava tomando Quando eu Eu tava ao vivo com o pessoal Quando deu a hora de eu ir Com a Amélia Meu cafezinho ficou aqui Vou esquentar E o marido tá aqui Comendo a salada dele Ele agora arrumou um Não é dieta Mas é uma forma de comer Primeiro a salada Separadamente Separadamente Depois a carne Só a carne Separada Ou Outras coisas Ou o que for comer Nem sempre comer carne Nem sempre comer carne Com oito Ai, mais Com muita farinha Não, ai, mais Ai, mais Que forma o músculo Ah, fibra Não, fibra não O que então? Não sei o que é isso, gente Porque é também Não, não Ai, mais Eu vou Ana ligou Falou pra não fazer janta Porque ela vai pedir pizza Para todos Para todos Ou não é mal Olha Quando ela fala Não faz janta Porque eu vou pedir pizza É para todos Tem coisas na vida Que nem precisa falar Porque é tão lógico Eu vou parar com esse vlog Por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse é Faz parte Da minha nova rotina Tá? A casa arrumada É normal Eu vou mostrar todo dia A mesma coisa Proteína Aí vai Proteína Ah, tá O Pedro que gosta Proteína Porque ele come Tudo separado A salada E a proteína Eu tô também Você também, meu amor Fala oi pro pessoal Oi, gente Então tá bom, gente Ó Um beijo Fiquem todos com Deus E até amanhã Com a graça do Senhor Tá? Dois vídeos no dia Lembra? Lá no início do canal Tinha dia que tinha sim Cinco vídeos no dia Aos pouquinhos Sempre que der Eu faço Tá bom? Mete o dedo no joinha Pra eu saber Que vocês estão gostando Porque é assim Esse é o meu termômetro Do que vocês estão gostando Tá bom? Beijo Fui E até o próximo